Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda, do canal Crochê da Amanda, sejam muito bem-vindos por aqui. Hoje, nós vamos estar fazendo um gorro em crochê, esse gorro aqui lindo, olha que maravilhoso. Essa cor de linha aqui não tá realçando muito, mas nós estaremos fazendo numa cor mais clarinha, porque fica mais fácil de vocês visualizarem aí o ponto. Mas ficou maravilhoso com esse verde aqui, como se fosse um verde militar, tá muito bonito. E esse gorro aqui você pode usar tanto dobradinho assim, como você pode usar ele assim também, pra ficar mais tipo um gorro caidinho. Então, ele é bem lindo e muito fácil de fazer e gasta bem pouquinho material. Esse gorro aqui é um gorro tamanho adulto, tá? Mas eu fiz ele, serve na minha cabeça. Mas durante o vídeo eu vou estar falando pra vocês como vocês podem estar fazendo para outros tamanhos. Antes de iniciar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Ative as notificações pra não perder nenhuma novidade por aqui. Comenta aqui embaixo se você gostou da aula e se você conseguiu fazer. Outra coisinha, gente, vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra vocês estarem tendo acesso ao meu Instagram, tá bom? Arroba Crochê da Underline Amanda. Me segue lá e acompanha por lá todas as novidades que eu posto aqui no canal antecipadamente, tá bom? Então, todas as informações vão ficar na descrição do vídeo, então, não esqueçam de passar aqui embaixo do vídeo, tá bom? Vou deixar a lista de materiais também pra vocês aí na descrição. Mas é um gorro muito facinho de fazer e super econômico, tá bom? Agora sim, vamos para a nossa aula. Para iniciar a nossa touca, eu vou pegar o meu fio, a minha agulha 4,5, lembrando que vocês podem fazer com a agulha da preferência de vocês também, tá bom? Eu vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Bem soltinha, não precisa apertar, tá bom? E nós vamos fazer aqui, ó, uma quantidade de 11 correntinhas. Eu já vou contar essa daqui como uma correntinha, então, vamos fazer. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui são 11 correntinhas bem soltinhas, que é a largura do nosso gorro, tá? Caso você queira fazer mais fino a largura, é só você diminuir as correntinhas. Então, agora, nós vamos começar a trabalhar a parte de baixo. Esse gorro, ele é começado pela parte de baixo, tá bom? Da barra, pra depois começarmos a subir o gorro. Então, você vai pular aqui, ó, a primeira e a segunda correntinha, e você vai vir aqui na terceira e vai fazer um ponto baixo. Um, já vai contar como um. Dois. Três, fazendo ponto baixo pra cada correntinha. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E vamos finalizar aqui com nove pontinhas. Vai ficar assim, ó, a primeira parte do seu gorrinho, tá bom? Então, nós temos aqui nove pontos baixos, contando com o primeiro que a gente subiu aqui, tá? As correntinhas. Então, eu fiquei aqui com um total de nove pontos. Então, em todas as carreiras, nós vamos que ter o total de nove pontos por volta, tá? Nove pontos pra ir, nove pontos pra voltar. Então, é bom sempre você tá fazendo e tá contando aí os pontos, porque se der mais, vai ficar torto. E se der menos, também vai ficar torto, tá? Então, tenho aqui nove pontos. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho assim, ó. E eu vou pular essa primeira correntinha aqui, ó, que foi que a gente subiu, e vou vir aqui, ó, e colocar uma correntinha, um ponto baixo, pegando na laçadinha de fora. Olha, aqui a gente tem as duas laçadas, e aqui nós temos essa laçada aqui, ó, que é a de fora, tá vendo? Então, aqui, ó, nessa laçada, você vai colocar um ponto baixo. Então, temos dois, três, quatro, cinco. Calma aí, gente, deixa eu puxar meu fio aqui que tá escapando. Deixa eu recapitular aqui quantos que a gente fez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Fizemos aqui um total de nove pontos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, com esse daqui que a gente subiu. Então, temos aqui um total de nove pontos, vamos pegar, subir uma correntinha, virar o trabalho novamente, pular esse primeiro que não conta, e vir nesse segundo. E, novamente, nós vamos voltar fazendo um ponto baixo pra cada pontinho da carreira de base, pegando somente a laçadinha de fora. Não precisa puxar o ponto e não precisa apertar, porque o legal dessa toca é deixar bem soltinha essa parte da barra, pra que o ponto fique bem elástico e fique bem sanfonadinha, tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos fazer um total de nove pontos. Chegamos aqui no final, ó, colocamos o último e fizemos aqui o ponto baixo. Esse fiozinho depois a gente vai arrematar. Faço uma correntinha, viro o trabalho assim, venho aqui e coloco um ponto baixo para cada pontinho da carreira de base. Isso você vai fazer carreira de ida e vinda até você conseguir atingir os centímetros que você precisa. Como que você vai medir os centímetros? Vou estar falando pra você agora. Então, ó, você vai fazendo, fazendo, chega aqui no último, faço o último e ela vai ficando assim, tá bom? Eu vou pegar uma pra vocês aqui, que eu já adiantei, só pra vocês verem como que fica. Então, no meu aqui, gente, tá dando um total, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. O meu deu aqui um total de 32 bloquinhos. Então, cada bloquinho desse aqui são duas carreirinhas, porque é uma de ida e uma de vinda, tá bom? Então, fica uma mais cheinha e fica uma aqui embaixo. Então, ficou aqui, 32 mais 32, ficou um total de 64 carreirinhas, tá bom? Então, para o meu tamanho, nesse caso aqui, eu tô fazendo o tamanho que tá na minha cabeça, tá bom? Você vai tá medindo aí na sua cabeça. Amanda, como que eu meço? É muito importante você ter a fita métrica, pra você medir, você vai dar a volta na cabeça. Vamos supor que aqui é uma cabeça, só exemplo, tá, gente? Vamos supor que aqui é uma cabeça, olha. Então, vamos ver aqui quanto que deu. Aí, aqui tá dando 43 centímetros, tá vendo? Mediu a cabeça, deu 43 centímetros, você vai tirar 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, você vai tirar 5 centímetros e fazer todo o restante em barra, tá bom? Porque esses 5 centímetros é a quantidade que vai ceder ali da sua touca, quando você ficar utilizando, quando você lavar também, tá bom? Então, é sempre importante ter a fita métrica pra medir. Mediu, faz 5 centímetros a menos. No meu caso, a minha já está aqui com as medidas certinho. Eu quero que ela fique um pouquinho mais apertadinha, porque eu vou estar dando ela pra minha filha. E a minha filha já é adolescente, então, ela usa tamanho aí adulto. Mas aí, eu vou fazer com um pouquinho só a menos, pra não ficar muito elástica, tá bom? Então, fiz aqui os meus. Deu aqui a quantidade de 32 bloquinhos, que nem eu falei pra vocês. É bom vocês fazerem sempre bloquinhos número pares, porque daí dá certinho a contagem aqui do nosso gorro. Porque o desenhado do gorro, a gente precisa que bata certinho aí, tá bom? Então, a minha deu 32, vocês façam sempre aí bloquinhos em pares, tá bom? Então, fiz aqui a medida. Você pode estar medindo na cabeça da pessoa também. Vai fazendo a tira e vai medindo. Vai colocando e deixa aí 5 centímetros sem fechar a cabeça. Um exemplo aqui é a cabeça da pessoa. Mede, deixa 5 centímetros sem. Fez os 5 centímetros que você deixou aqui, você já pode parar pra fechar o gorro, tá bom? Então, agora sim, vamos dar início à parte de cima do gorro. Depois que você fez a barra, você já atingiu aí os centímetros que você precisa. Lembrando, gente, que esse modelo você pode fazer pra qualquer tamanho. Só tentar aqui na medida da barra. Quer fazer pra criança? Pode fazer, só fazer menorzinho, medir na cabecinha da criança. Ou nenhum gorro que a criança já tem, pede pra mamãe medir. Ou pode estar medindo também aí numa boneca, se for um bebezinho ou uma criança menor. For adolescente, você pode estar medindo também na cabeça ou tamanho adulto. Esse gorro você pode fazer pra qualquer tamanho, tá? Então, já medi a minha aqui, já tenho a quantidade que eu preciso. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos fechar aqui o nosso gorrinho. Tenho aqui a laçada. Tá vendo? Dessa forma. Eu vou virar assim, pra poder ficar melhor pra mim fechar. Esse fiozinho aqui, vocês podem dar nozinho e arrematar. Eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar pra fazer no final. Então, ó, eu vou juntar assim, ponta com ponta. E com a própria agulha de crochê, eu vou tá fazendo o fechamento. Se você não quiser fazer o fechamento com a agulha de crochê, você pode tá fazendo com a agulha de tapeceiro, que também é bem fácil, tá? Então, ó, estou com a laçada aqui na agulha, eu vou ir lá na outra laçada, lá do outro lado, ó, da toca, e vou puxar o fio. Ó, pego uma laçada aqui, pego a laçada do outro lado e faço um ponto baixíssimo. Pego a laçada aqui, pego a laçada do outro lado e faço um ponto baixíssimo. Pego a laçada aqui, pego a laçada do outro lado e faço um ponto baixíssimo. Isso você vai fazer até o finalzinho, até você fechar aí toda a partinha do seu gorro. Aí, cheguei aqui no último. Já está totalmente fechadinho. Olha, fica assim. Tá vendo que fica uma nervurinha como se fosse um bloquinho? Tá vendo? Fica bem legal. Essa parte aqui, depois vocês podem jogar ela pra dentro, se vocês não quiserem que fica aparente. Então, vai ficar assim, tá bom? Eu vou deixar assim mesmo, porque eu acho que fica melhor, fica bem mais parecido aí com os gominhos. Então, depois que você fez isso, agora sim nós vamos iniciar a subida da toca. Então, agora você vai pegar essa laçadinha aqui, ó, e vai fazer aqui nesse mesmo lugarzinho aqui, três correntinhas. Que significa aqui o nosso primeiro ponto alto. Você vai fazer aqui um ponto alto pra cada bloquinho. Então, aqui você tem três correntinhas, no próximo bloquinho você vai colocar um ponto alto. No próximo bloquinho, um ponto alto. Então, você vai colocar um ponto alto pra cada bloquinho que você tem. Ai, Amanda, eu não sei onde é o bloquinho. Não tem problema, coloque aí, distribui os pontos altos nos lugarzinhos que você achar que tem necessidade de colocar. Lembrando que não pode passar da quantidade e também precisa fechar aí com o número par, tá bom? Então, eu vou distribuindo assim os bloquinhos, quer dizer, os pontos altos, até eu chegar no final. E aí, eu volto com vocês, tá bom? Então, eu vou colocando aqui um ponto alto pra cada um. Olha, cheguei aqui no último ponto, preenchi aqui. Você vai vir aqui na primeira correntinha que você fez aqui, ó, um, dois, três, na primeira de cima. E vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. E aí, ficou assim, ó, a primeira parte do gorro. Feito isso, agora, nós vamos iniciar fazendo aqui o desenhadinho da nossa toca, olha. Que ele tem um diferencial aqui, ó, que fica bem legal, tá vendo? Bem bonito. Então, vou reservar ali a toca. Então, aqui você vai fazer, ó, três correntes, que equivale ao primeiro ponto. E vai fazer um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Fiz aqui um total de quatro pontos altos. Então, agora, eu tenho aqui esse ponto aqui, ó, eu vou entrar a agulha aqui, ó, pela frente do trabalho, vou passar por trás do ponto e vou fazer um ponto relevo, um ponto alto. Novamente, vou pegar pela frente, tá, gente? Não é por trás. Pela frente, ó, vou vir aqui, ó, pela frente do gorro, ó, passo por trás do ponto e faço aqui um ponto alto em relevo. Agora, não vai dar pra ver o detalhe, mas depois que a gente começar a fazer mais carreiras, ele vai começar a aparecer, vai ficar bem legal. Então, aqui fiz isso, agora, nós vamos seguir fazendo quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Fiz quatro, fiz quatro pontos, agora, eu venho novamente aqui por trás do ponto, pegando pela frente do trabalho, e faço ponto alto em relevo. Vou fazer dois pontos altos em relevo, tá? Sempre nós vamos trabalhar o motivo assim, quatro pontos altos, dois pontos altos em relevo. Aí, agora, eu sigo fazendo aqui quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Laço, ó, aqui está o ponto. Venho, pego aqui nesse buraquinho, passo por trás do ponto, faço um ponto alto em relevo. Laço, venho aqui, passo por trás do ponto, faço um ponto alto em relevo. Por que em relevo? Porque ele tá pegado por trás do ponto, tá? Tanto pego pela frente, como pego por trás, é ponto relevo. A única diferença que a gente vai fazer, vai falar relevo pra frente ou relevo pra trás. Esse aqui é o relevo pra frente. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a nossa touca até chegar no último aqui, tá bom? Cheguei aqui no finalzinho da touca, vou mostrar pra vocês como que eu vou fechar. Aqui tem o ponto relevo que eu fiz e tem quatro pontos altos. Aqui, ó, vou finalizar fazendo dois pontos altos em relevo, um pra cada um. Observem que o meu bateu certinho, olha, dois relevo e já inicio aqui os quatro. Se caso acontecer de o seu não bater, não tem problema que isso não vai ficar feio na touca, tá bom? Se der aqui três só e já vocês observarem que chegou no final e só sobrou um pra fazer relevo, vocês fazem aqui três pontos e faz sempre o dois em relevo. O legal é sempre deixar dois em relevo pra poder ficar com aquele mesmo desenhadinho ali. Mas se não bater, não tem problema. Por isso que é importante vocês fazerem número par e múltiplos de seis, tá? Porque esse gorrinho aqui a gente tá fazendo com múltiplos de seis. Então, tem dois mais quatro, são seis pontinhos. Então, nós precisamos aí fazer múltiplos de seis. Caso não der certo, não tem problema, vocês podem improvisar aqui. O importante é finalizar ou com dois pontos ou que bata certinho aí a distância do ponto relevo pro outro, tá bom? Se der três, não tem problema. Então, agora, ó, fechei aqui o meu, bateu certinho da forma que eu mostrei pra vocês. Vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou fazer aqui três correntinhas pra iniciar a próxima carreira. E vamos repetir tudo o que fizemos nessa carreira. Um ponto alto pra cada pontinho da carreira de base por quatro vezes. Que esse é o desenho do nosso ponto. E aqui onde tem relevo, eu vou vir aqui, ó, pela frente do gorro, passo por trás do ponto e faço um ponto alto em relevo. Laço, venho pela frente do gorro, passo por trás do ponto e faço um ponto alto em relevo. Agora, eu posso seguir fazendo quatro pontos altos, um pra cada um. Então, ele é bem fácil de fazer e muito rapidinho, viu, gente? Rapidinho vocês conseguem fazer um gorrinho desse. Então, ó, fiz os quatro pontos aonde tem relevo, sempre você vai fazer o ponto alto em relevo pra frente. Agora, não tem mais segredo, nós vamos seguir somente o desenho do ponto. Se você não entendeu, volta ao vídeo, pausa aí e vai fazendo bem devagarinho até você conseguir, porque não tem mais modificação. Eu vou voltar com vocês somente pra gente fazer as partes das diminuições, mas agora somente repetição de pontos. Então, relevo com relevo, relevo pra frente, quatro pontos altos, ó, e aonde tem relevo, a gente coloca relevo. Ai, Amanda, estou perdida, não tô conseguindo. Gente, é só voltar, ó, e recapitular tudo. Logo, vocês vão observar que esses pontos vai ficar bem aparente, então, você não vai ter erro. Toda vez que chegar no relevo, você vai fazer relevo, tá? Lembrando que o relevo é pra frente pra poder seguir o mesmo desenho. Ó, agulha bem solta, ponto bem solto, porque essa touca fica legal com esse tipo de acabamento sem apertar. Podem substituir o fio, o fio da preferência de vocês. Eu tô usando um fio Kotex de 500. O legal é fazer com o fio mais grossinho, então, se o seu fio for mais fino, você pode até utilizar o fio duplo, tá? Que fica bem legal. Então, agora, gente, eu vou fazer aqui a minha touca, vou seguir por algumas carreiras. E aí, eu volto com vocês pra gente contar quantas carreiras eu fiz, tá bom? Olha, gente, já fiz aqui as minhas carreiras. Vamos contar aqui quantas que eu fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu fiz quatorze carreiras aqui do nosso ponto, aqui do nosso motivo da nossa touca. Na touca verde, eu fiz aqui uma carreira menos, tá? Nessa daqui, eu fiz uma carreira a mais, porque eu quero que ela fique um pouquinho mais compridinha, tá bom? Fiz uma carreira a mais. Mas, isso é critério de vocês. Se vocês quiserem que ela fique mais caidinha, faça mais carreiras. Se quiser que ela fique menos compridinha, é só fazer menos carreiras. E também, medindo aí na cabecinha de vocês, tá bom? Então, fiz aqui quatorze carreiras. Foi quatorze? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze carreiras, agora nós vamos iniciar aqui a carreira com diminuição. Nós vamos fazer três correntinhas pra iniciar. E aqui, ó, a gente vai entrar aqui, vai colocar um ponto alto, deixar na agulha duas laçadas. Laçar e já vir no próximo e fazer novamente aqui, como se fosse fazer um ponto alto, tira da agulha, fique com três laçadas, puxa de uma vez. Então, aqui a gente fez nossa primeira diminuição. Finalizamos aqui com um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um, esse ponto aqui vai valer como um, porque é uma diminuição, e as três correntinhas, então, fiquei com três pontos. Cheguei aqui no relevo, vou fazer relevo sobre relevo. Aí, aqui você vai colocar o ponto alto. Aqui você vai fazer a diminuição. E aqui você vai fazer, ó, tira a laçada, deixa duas na agulha, vem no próximo, faz que vai fazer o ponto alto, ó. Tira duas laçadas, fica com três, aí fecha de uma vez. E aqui você faz um ponto alto. Agora, você faz aqui ponto relevo, seguindo normalmente o que a gente tava fazendo desde o início. E assim você vai fazer por toda a volta. Um ponto alto, uma diminuição e um ponto alto, até o final dessa carreira, tá? Eu vou fazer toda essa carreira e retorno já com ela finalizada. Cheguei aqui no final, fiz aqui o meu ponto relevo, os dois pontos relevo, tenho aqui as três correntinhas, vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, vou fazer três correntes, que vale o meu ponto alto. E aqui, ó, onde tem a diminuição anterior, tá vendo aqui? Ó. Calma aí, gente, deu alguma coisa errada aqui. Olha, cheguei aqui no final, fiz os dois pontos altos em relevo, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E aqui, ó, nós já vamos seguir pra esse próximo buraquinho com um ponto baixíssimo. Ó, vamos fazer três correntes, que vale o nosso ponto, e aqui a gente faz o relevo. Dois relevos pra poder continuar aqui com o desenho do nosso ponto. Aqui, gente, nós vamos pular esse ponto e já vamos vir aqui pra esse do meio e fazer um ponto alto. E aqui, a gente já pula e faz os dois relevos, um relevo, dois relevos. Vamos pular aqui, ó, já vamos vir aqui nesse próximo e fazer um ponto alto. E já viemos aqui e fazemos o relevo, pra poder diminuir aqui a nossa toca e a gente fazer a nossa última carreira aqui de diminuição. Então, pulo aqui pro meio, já faço o ponto alto e já venho aqui fazendo o relevo, ó. Eu vou fazer isso também por toda a volta, essa é a nossa última carreira. E aí, eu volto já pra gente costurar aqui o nosso gorro. Estou aqui no final da toca, já fiz aqui o último ponto. Venho aqui na primeira corrente e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha aqui e vou puxar o fio, um tamanho grande, pra gente poder fazer a costura. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui a costura, tá bom? Pra fazer a costura, você vai precisar de uma agulha de tapeçaria. Você introduz assim, ó, e aqui é simples, ó, eu vou passar, tipo assim, eu passo em um ponto, pulo um, ponho no outro, e vou, tipo, intercalando, não tem muita regra, não. E vou passando aqui em alguns pontos. Quem quiser passar em todos os pontos também dá, mas eu vou passar só em alguns, assim, tipo, intercalando mesmo. Você vai passar até o final. E você vai puxando, ó, ela aí, ela vai se fechando. E aí, ó, chegar aqui no final, você puxa, ó, bem puxadinho, tá vendo? Ó. E aqui, você faz um, vou começar por aqui, uma costura, ó, costura simples, ó, puxando bem, indo de um lado pro outro. Eu vou fazer isso por algumas vezes, depois é só arrematar o fiozinho, jogar o fiozinho pra dentro do gorro, e a sua touca está finalizada. Jogo pra cá, aqui você dá mais uma firmada nessa costura. E se você for fazer o pompom, é só você amarrar depois com o pompom esse fio pro nó ficar bem firme, tá? Então, faço aqui as três correntinhas, e aqui onde eu tenho a diminuição anterior, eu vou colocar aqui, ó, e vou subir como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu vou fazer diminuição. Então, eu vou deixar na agulha, e venho aqui no próximo, ó, faço que eu vou fazer o ponto alto, deixo na agulha, e fecho de uma vez. Então, eu fiquei com três correntinhas e uma diminuição. Nessa carreira, a gente vai fazer diminuição por toda ela também. Então, a gente vai fazer aqui dois pontos altos em relevo, faço o primeiro ponto alto normal... E aqui, ó, onde tem a diminuição, eu faço um ponto, deixo na agulha, faço um ponto, tiro duas laçadas, deixo na agulha, e fecho de uma vez. Então, tem um ponto e uma diminuição. Nessa carreira, você vai fazer por toda a volta assim, tá? Não tem segredo, é igual a carreira anterior, a única diferença é que tá diminuindo aqui a nossa touca, tá bom? Então, já tá começando a fechar. Eu vou fazer isso por toda a volta até chegar aqui no último. Cheguei aqui no final, olha, fiz os dois pontos relevo. Vou fechar a carreira aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui três correntinhas pra subir, tá vendo? Na verdade, nós vamos subir com três correntinhas aqui, porque é o início do trabalho, nós sempre vamos iniciar com três correntinhas. E aqui, nós colocamos um ponto alto. Então, fazemos o relevo. Aqui, a gente vai ficar aqui com esses dois pontinhos, mas aqui, ó, nós já vamos fazer o quê? Nós vamos iniciar aqui, ó. Prontinho, gente, nosso gorro está finalizado. Eu coloquei aqui um pompom pra deixar mais charmosa ainda a nossa touca, mas é opcional. Você pode estar colocando também aquele pompom de pelúcia, como pode deixar também sem o pompom. Mas eu, particularmente, acho bem mais bonito com esses pompons, principalmente feito em crochê. Acho que fica linda. Coloquei aqui a etiquetinha também, Amanda Crochet Baby, que fica uma graça e realça ainda mais o nosso trabalho e dá aquele diferencial, né? Olha que linda que ficou esse desenhado de ponto. Eu amei, gente, o resultado da touca. E agora, eu vou medir pra vocês pra mostrar aqui quantos centímetros que ela tá ficando aqui, tá bom? Então, eu vou começar medindo daqui de baixo, só pra vocês terem uma noção. Aqui embaixo está com 24 centímetros na parte da barra. Aqui tá com 22. De altura do topo da touca até embaixo, tá dando 25 centímetros, tá bom? Esse aqui eu fiz para o meu tamanho, mas serve também aí em tamanho adolescente, juvenil. Então, vocês podem utilizar tanto ela dobradinha assim, que fica bem chique, eu acho que fica bem estilosa, como pode também utilizar ela assim mais despojada, mais tipo gurrucaidinho mesmo, tá bom? Então, essa aqui é a que a gente fez agora. E essa daqui, que eu fiz com uma carreira a menos aqui na parte do motivo, que eu fiz com a outra cor, que é um verde militar, que também ficou maravilhosa. Pra você que quiser fazer o pompom e quiser aprender esse pompom, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo como fazer, tá bom? Eu ensino aqui no canal o passo a passo do pompom bem facinho, pra vocês estarem também aplicando na touca de vocês, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aqui embaixo, tá? Se você conseguiu fazer, compartilhe o vídeo. Deixe seu like pra estar ajudando aqui o nosso canal, o crescimento do canal, incentivando também o nosso trabalho aqui no YouTube. E até o próximo vídeo, né, gente? Tchau, tchau. Deus abençoe todos vocês. Beijo.